Olá pessoal, que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Estamos juntos para mais um Unbox. Mas acabou de chegar para mim da editora Angular, Angular Editora, que publica materiais para a Igreja Metodista. Olha só, chegou essa encomenda aqui, vinda da Angular. O que será que chegou para a gente? Angular que sempre tem publicado excelentes materiais de Cunho Wesleyano, já que é a casa publicadora da Igreja Metodista. Então, acesse o site www.angulareditora.com.br, conheça os diversos livros de tudo quanto é tipo. A gente tem livros teológicos, a gente tem materiais para o seu devocional, tem bíblias, enfim. Tem muita coisa legal dentro da teologia Wesleyana, uma teologia sadia, uma teologia ortodoxa. Então, tenho certeza que você vai ser muito edificado através dos materiais da Angular Editora. E a Angular Editora enviou para a gente esse presente. Quero agradecer ao pessoal da editora, que sempre tem um carinho muito grande pelo nosso canal, sempre está enviando materiais para a gente, para a gente conhecer e apresentar aqui para vocês. Então, vamos deixar de conversa, vamos desvendar o mistério. Vamos abrir aqui a embalagem, veio aqui com um papel pardo, um envelope. Tem aqui a notinha fiscal. Vamos ver o que chegou para a gente. Vocês estão curiosos? Olha só que legal. John Wesley em diálogo com a reforma. Rusto Gonçalves. Gente, interessantíssima essa obra. É um lançamento aí da editora Angular, já que nós comemoramos aí recentemente, né? No dia 31 de outubro, 505 anos da reforma protestante. E John Wesley foi um grande homem de Deus, trouxe um avivamento muito grande lá na Inglaterra, que também chegou aí nos Estados Unidos e influenciou diversas outras denominações, né? Através da sua vida, do seu legado. Ele trouxe uma contribuição muito grande também nessa parte aí da teologia reformada, vamos dizer assim, embora John Wesley viveu aí muitos anos depois da reforma. Então, essa obra é um lançamento de editora Angular, junto com a faculdade de teologia da Igreja Metodista. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A celebração do quinto cenário da reforma não deve distrair a nossa atenção para o que realmente importa. Antes, deve despertar uma série de reflexões sobre a herança legada pelos movimentos de reforma, tanto quanto sobre os desafios da época atual para as igrejas cristãs. É preciso superar as disputas que têm dilacerado o corpo de Cristo e construir pontes de diálogo à luz do Evangelho e da Graça de Deus. Nessa obra, o doutor Gonçalves dá início a essa tarefa a partir da teologia wesleyana. O autor examina o pensamento de Wesley em conexão com as principais correntes e as figuras da reforma, como Lutero, Calvino, a tradição anglicana, os reformadores radicais e o catolicismo romano. Por fim, indaga sobre a recepção deficiente da reforma, inclusive a wesleyana, na América Latina. Será que a visão do passado pode abrir o caminho para as novas reformas? José Carlos de Sousa é o autor desse prefácio. Russo Gonçalves, que é um grande historiador, tem excelentes publicações que trabalham a história da igreja, a história da teologia. E ele é um teólogo também, um historiador da igreja metodista. Acho que pouca gente sabe disso. Então em breve a gente vai estar analisando essa obra. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar do plástico, já mostrar um pouquinho para vocês da obra. Em breve a gente vai ter um review. Agradeço mais uma vez o pessoal da Angular Editora pelo envio. É um livro que não é tão grosso, mas o título é bem chamativo. E assim, eu sei que vai ser uma bênção para vocês. Se você quiser adquirir, está aí aparecendo na tela do seu dispositivo o site da Editora Angular. Bom, e aqui a gente tem o material. John Wesley em diálogo com a reforma. Tirei aqui do plástico para vocês. É um material que tem aí... Deixa eu ver. 87 páginas. É um livrinho, né? É um livrinho assim, no sentido de ter poucas páginas, né? Mas tem muito conteúdo. A letra não é grande. Olha só, uma letra pequena. Então é bastante conteúdo. Deixa eu mostrar aqui o índice para vocês. Olha só que interessante, né? Na verdade eu disse que era um lançamento, mas na verdade é uma reimpressão. O material foi publicado a primeira vez em 2016, tá? É uma reimpressão. Corrigindo aqui a minha fala no início. E aqui a gente tem, olha só, Wesley e Martín Lutero. Wesley e João Calvino. Wesley e a tradição anglicana. Wesley e a reforma radical. Wesley e o catolicismo romano. E Wesley em nossa América. Então, um livro muito interessante. Estarei fazendo a leitura, em breve o review. Olha só, tem muito conteúdo mesmo para vocês. Se você quiser conhecer mais obras, acessa aí www.angulareditora.com.br. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri